Música A primeira edição do RIMS Latinoamérica aconteceu aqui em São Paulo. Fruto de uma parceria entre ABCs e RIMS, o evento trouxe importantes speakers do setor para falar sobre qualidade, segurança e investimento na tecnologia da saúde. Você confere tudo agora em nosso site Saúde Online. Essa questão da segurança da informação é uma preocupação no mundo inteiro, como lidar com todas as tecnologias hoje que existem de invasão, de análise de dados, de grandes quantidades, etc., que faz com que dados realmente ligados ao cidadão possam ser colocados em público. Então, isso é uma preocupação do Ministério da Saúde, do DataSus em particular, mas também de todo o pessoal de municípios e estados que lidam com a informação de saúde. Então, a segurança é realmente um ponto importante dentro dessa agenda de atendimento do cidadão, e quando você tem isso, que o registro eletrônico de saúde dele, ele vai agora tornar eletrônico, ele vai ter uma facilidade muito grande de acesso, nós temos realmente que garantir essa segurança da informação dentro dos nossos sistemas. Legenda Adriana Zanotto